Mas tá tranquilo. Vocês têm dois loadouts, não tem? Não dá como você pegar um pra mim? Ou melhor, faz um loadout da hora, você pega uma arma do loadout, eu pego a outra. Peraí, ô Tomé, não quer uma chupada também, não? Eu não, com essa boca de esgoto aí, bicho. Vai tomar no cu, não pede, pede do caralho.